Música Música Cuando jueces a los tiempos En un río por este ascenso Y la gente me envene es para tu año Música 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 Que eu me sinto em mim Eu tenho um livro para entregar a você Eu sou um livro e eu não lhe dou Eu tenho um livro para entregar a você Eu sou 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 um livro para entregar a você E o Senhor, não se brilho da minha casa A cor do Senhor, te liga da vida E a vida da vida